Oi, eu sou a Milo e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode morar em tudo o que eu quiser. Olá, rapaz fofinho. É tão engraçado pensar que um dia você vai ser grande e assustador. Com esse aparelho que roubamos do professor Rachid, nós podemos fazer qualquer animal ficar gigante. Nós vamos ter um ótimo dia no zoológico Morpho. Mila, Morpho, os bandidos estão fazendo os animais ficarem gigantes. Ah não, precisamos pegar de volta o Zap. Morpho, Morph em um super-herói. Devolvam os Zap, bandidos! Eu acho que não! Jor, acerte-os! Oh, oh! A gente não pensou nisso direito. Nós voltaremos! Ótimo! Agora vamos fazer todos os animais voltarem ao normal. Olha ali! É o pinguim! Ótimo! Pegamos um! É a vez do leão! É a vez do leão! Muito bom, Morpho! Oi, macaco! Vamos voltar ao normal agora! Oi, guarda-kennet! Estamos de volta! Ótimo! Ótimo! Mas... Ah não! Eles estão tão pequenos! Mas vocês ainda são ótimos animais! Obrigado por vir comigo ao médico, Morpho! Eu sei que pode ser um pouco chato! Morpho gosta de médico! Muito bom ouvir isso! Já pode se sentar aqui, por favor! A sua visão tá melhor ou pior? Pior! E agora? Melhor! E agora? Não mudou nada! Tudo pronto! Morpho quer testar também! Sem problema! Você tá conseguindo ver bem, Morpho? Não bem! E agora? E que tal agora? Sim! Sim! Morpho, vê bem! Como eu esperava! Vou imprimir os resultados de vocês! Cuidado pra não confundir os dois, Morpho! Tchau, tchau! Ei! Pera aí, Morpho! Até a próxima, doutor! Até logo! Ei! Deixa eu ver o resultado do meu teste, Morpho! Minha nossa! Tá dizendo aqui que eu não preciso mais usar óculos! Deixa eu ver o seu teste, Morpho! Essa não! Acho que você vai precisar dos meus óculos! Vamos ajustá-los pra ficar bem do seu tamanho! Tá feliz com seus óculos novos, Morpho? Sim! Morpho feliz! Mas Morpho não vê bem! Eu também não! Mas o doutor deve saber o que faz, né? Acho que os nossos olhos só precisam de um tempinho pra se adaptar! Enquanto isso, por que a gente não vai brincar um pouco na praia? O que você está fazendo? As pessoas não estão muito gentis hoje! Uau! Que dia divertido na praia! Essas foram as melhores ondas que eu já vi! Mas surfar tanto assim me deixou com fome! Que tal a gente tomar um sorvete? Sim! Ah! Que refrescante! Hum! Deixa eu conferir se não está na hora de buscar Mila na escola! Acho que a gente tem tempo de sobra pra alimentar os pets mágicos na loja, Morpho! Acho que é hora de ligar pro seu pai! Eu não acredito que eles esqueceram de mim! Tenho que alimentar o Brother Time! Pode me alcançar a comida dele, Morpho! O que estão fazendo? Vocês são cegos? Longe disso! Acabamos de sair de um teste de visão, policial Freeze! Mas eu não sou o policial Freeze! Eu sou o guarda Kenneth! Ah! Você é o Kenneth? Enfim! Agora o Morpho precisa de óculos e eu não! Ei! Viu? Você precisa de óculos! O Morpho não! Ei! Isso aqui não é a loja de pets mágicos! Ah, não! A gente deve ter trocado os resultados dos testes! E olha só a hora! A gente tem que buscar a Mila na escola, Morpho! Ah! Mila! Esses dois! Ainda bem que eles têm a Mila pra ficar de olho neles! Esta é minha última invenção! Uau! O que ele faz? Bem, ele é um super-herói! Como você, Morpho! Estou aqui para servir a cidade! Vejam! Ele está indo para a cidade ajudar as pessoas! Vamos segui-lo! Legal! Você vem, Morpho! Sim! Morpho vai! Perigo detectado! Maravilha! Incêndio detectado! Atrás dele, Morpho! Apagar incêndio! Não é incrível? O robô-herói ajuda a todos! Uau! Sim! Hum! Morpho-herói também! Ah, não! Eu vou cair! Perigo detectado! Obrigado, Morpho! Você me salvou! Solte o menino! O robô-herói vai salvá-lo! Tá tudo bem! Eu já fui salvo! Se você não soltar o menino, será uma ameaça para a cidade! Ameaça? Oh, Zeus! Isso não é nada bom! Eu preciso desativar o robô-herói! Desativar o robô-herói? Você é uma ameaça para a cidade! Morpho, socorro! Eliminando ameaça! Socorro! Perigo detectado. Você viu aquilo? Sim. Parece que ele está tendo dificuldades para resolver vários problemas ao mesmo tempo. Eu acho que sei como parar o robô. Certo. Se a gente causar muitos problemas ao mesmo tempo, o robô-herói não vai saber o que fazer. E talvez desligue. Alguém me ajude! Eu vou te salvar. Socorro! Eu vou salvar o menino. Com a minha nova invenção, eu vou causar muitos problemas. Muito perigoso. Me ajude! Me ajude! Me ajude! Não! Me ajude aqui! Essa invenção é muito perigosa! Robô, sobrecarga. Não consigo a decidir. Preciso. Descanso. Conseguimos! Que pena que não deu certo com o robô-herói. Mas quem precisa dele? Quando temos o Morpho! Oi, policial Freeze! Você não parece muito bem. Por que não vai pra casa? Eu não posso, Mila. Eu sou o único policial na minha cidade. Quem vai acabar com o crime se eu estiver em casa? Ah! Mas o meu papai pode ser policial por um dia. Certo, papai? O quê? Morpho! Morpho em um uniforme de polícia para o papai. Ah! Obrigado! Mantenham a minha cidade segura, sim? Olha! Bandidos! O que vocês estão fazendo aí? Ah! Nós... Estamos cuidando do cordão do prefeito enquanto ele dorme. É isso mesmo! Ah! Quanta gentileza! Ouvi dizer que há muitos crimes nessa cidade. Ah! Sim! Tchau! Vamos acabar com o crime, Morpho. Ah! O meu cordão de prefeito! E você não vai acreditar no que eu vi? Senhoras, senhoras, qual o problema por aqui? Bom, você conhece o meu filho, certo? Ele... Não vê que estamos conversando? Hum! Obrigado, Morpho! Crianças barulhentas! Agora sim, eles vão ter motivo para fazer barulho. Vai! Muito legal o senhor deixar as crianças brincarem com o barque. Sim! É isso que eles estão fazendo! Brincando! Ah! Não, Morpho! Ah! O quê? Você não pode simplesmente bloquear a rua quando bem entender. Mas... Tem um buraco! Tô ficando bom nesse negócio de acabar com o crime. Ah! 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 Platrões! Devolvam o meu cordão! Ah! 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 Não se preocupe, senhor perfeito. Eles estão protegendo o cordão. Olá, Stein! O pai da Mila tá atrás da gente! Maravilha! Ufa! Obrigado por guardarem o cordão, bandidos! Peraí! Vocês é que fizeram esse buraco na rua? Vocês vão ser presos por isso! Pelo buraco! Ah! E é assim que se detém o crime, Morpho! Rápido! Se esconda! Uou! Uou! Nós estamos treinando o susto para o Halloween, papai! O que você achou? É... Legal! Muito assustador! Mas, por favor, guardem a brincadeira para o Halloween, quando as pessoas querem ser assustadas! Tá bem! Vamos, Morpho! Vamos brincar lá fora! Uou! O que foi isso? Uou! Um monstro! Ah, não! Morpho e um tiranossauro Rex para nos proteger, Morpho! Eu não tô vendo monstro nenhum! Mas acho que amassamos o carro, Morpho! Ah! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Oi, mecânico Joey! Nós amassamos esse carro sem querer! Você pode consertar? É, claro, Bila! Vou pegar minhas ferramentas! Ah! Ah! Ei! O que você tá fazendo? Ah, não! Meus pneus! Atrás dele, Morpho! Espero que aquele monstro não esteja me seguindo! Ah! Oh, não! Minha nossa! Minha nossa! Você está bem, senhor prefeito? Não! Eu não estou bem! Vocês estão brincando com pneus enquanto um monstro a solta pela cidade! Não se preocupe! O barulho não é um monstro! É um pet! Um bichinho mágico! E nós estamos indo procurá-lo agora! Você disse bichinho? É apenas um monstro pequenino, então não precisamos ter medo dele! Vamos pegá-lo! Sim! Sim! Lá está ele! Atrás dele! Ah, não! Olha, Morpho! Eles estão assustando o pet mágico! O que estão fazendo? Nós quase o pegamos! Vocês só estão assustando o bichinho! Ah! Me desculpe, amiguinho! E você sabe muito bem que não é divertido ficar com medo! A não ser no Halloween! Aqui está! É! Muito bem, turma! Hoje nós vamos aprender sobre as direções! Para cima, para baixo, esquerda e direita! Ah! Nós vamos fazer uma caça ao tesouro! E, se vocês seguirem as instruções, vão encontrar sorvete no final! Sorvete! Uh, sorvete! Sorvete! Mila e Morpho, o caminho de vocês é especial! Do contrário, não seria justo com as outras crianças! Ah, pfff! Caminho especial! Por que o meu caminho não é especial? Por que você não pode morfar em um avião, bobinho? Oh! Eu sei onde é! Vamos, Morpho! Hum, sorvete! Morpho, olha! Essa é a estátua do cartão! O cartão diz que está para cima da estátua! Então, qual é a direção certa, Morpho? Não! É o outro para cima! Bom trabalho, Morpho! Esta é a próxima pista! Praia! Praia! É! Morpho, morfe agora em um avião! Ah, 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 ah! Sorvete meu! Certo, Morpho! Onde podemos ir para baixo da praia? Pra lá! Não! Acho que quer dizer para baixo na água! Ah! Morpho! Morpho em um submarino! Olha lá! Lá está a próxima pista! Temos que ir para o zoológico! Vamos para lá! A pista diz para a direita da pedra dos macacos! Para que lado vamos, Morpho? Ah, oh, Morpho! Por ali é a esquerda! A direita da pedra dos macacos é por aqui! Ah, achamos! A última pista! Vamos ver o que diz! É um cupom pra ganhar sorvete! Temos que ir até a sorveteria lá na praça! Vamos, Morpho! Chegamos! Sorvete! Ah, 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 ah! Morpho pega sorvete! Ah, nosso cupom! Morpho! Morfe agora em um cavalo! Devolva o nosso cupom, Morpho! Ah, não! Ele está fugindo! Morfe em um pterodártilo agora, Morpho! Peguei! Aqui está o nosso cupom! Jum! Bom trabalho até aqui! Mas tenho um último teste para ver se você aprendeu as direções, Morpho! E, Orpho, você pode fazer o teste também! Muito bem, Orpho! Morpho, eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Ah, hum, para baixo? Não está correto! Agora, Morpho, eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Esquerda! Sim! Bom trabalho, Morpho! Você aprendeu as direções! Orpho quer sorvete! Orpho, Orpho, Orpho! Bem, Orpho, você pode ir à sua própria caça ao tesouro! Se seguir as direções, você vai ganhar um sorvete também! Nham, nham, nham! Olá, senhor sorveteiro! Por favor, dois sorvetes! Claro, Mila! Qual sabor você quer? Bom, eu não sei qual é o melhor sabor! O melhor sabor? Infelizmente, esse eu não tenho! É que o melhor sabor foi inventado pelo meu avô! Ele viajava muito pelo mundo todo em busca de um ingrediente muito especial! Uma flor tão doce, capaz de fazer o sorvete ficar com um sabor melhor do que tudo que você já provou! Ah! Nós podemos buscar essa flor pra você! Onde podemos encontrá-la? Esta é a parte difícil! Cada ano que passa, ela nasce em um lugar diferente! Mas, o meu avô deixou este caderno de anotações! Talvez possa ajudar na sua busca! Eu tô achando que nós vamos ter que viajar, hein, Morpho? Morpho agora em um helicóptero! Aqui diz que a flor pode estar na floresta, Morpho! E é pra lá que vamos! Muito bem! Vamos usar o seu nariz, Morpho! Morph em um cão de busca! Ah! Mina! Ótimo! Vamos dar uma olhadinha! Ah! Era só o cheiro de frutas, Morpho! Ufa! Nós precisamos ter mais cuidado, Morpho! Ah! Parece que elas estão carregando algum tipo de açúcar! Ah! Vamos continuar procurando! É... Eu tô achando que a flor não tá na floresta, Morpho! Ah! Vamos continuar procurando! Hum! Eu também sinto o cheiro, Morpho! Vamos levar ela agora pro sorveteiro! Falta pouco para ficar pronto! É! Sorvete! Agora está pronto! O melhor sabor de todos! Uau! Tá muito delicioso, né? Uau! Sorvete! Mas... Me desculpe, Morpho! Mas este foi o máximo de sorvete que eu consegui fazer! Mas... Você pode lamber a colher! Ai! Você ouviu isso, Morpho? Morpho! O que houve, April? O que houve, April? O monstro gigante roubou uma das minhas maçãs! Ele foi praquele lado! Nossa! Isso parece assustador! Morpho! Morpho e Lorbo em um robô! Ei! O que é isso? Mila! Morpho! O monstro acabou de roubar minha loja! Ele foi pra aquele lado! Nós estamos no caso! Ei! De onde veio esse dinheiro? Vamos lá ver como que as minhas galinhas estão! Uau! 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 Eu tô saindo daqui! Uau! 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 Mila! Morpho! O monstro gigante acabou de roubar meus ovos! O que que eu vou fazer? Uau! Ei! Esse dinheiro já estava aqui antes? Ah, não! Não! Não, não tava! Ipquirur! Dinheirinho na mão! Eu acho que o monstro deixou isso! Talvez ele não estivesse roubando nada! Olha, Morpho! Um rastro! Por que você acha que ele precisava de todas essas compras? Morpho não sabe! Ah, olha! Pra fazer um bolo de aniversário! Bem, olá, Millie Morpho! O que estão fazendo hoje? Nós estamos brincando com o boneco preferido do Morpho! Senhor Ação! O Senhor Ação é muito corajoso! E sempre ajuda os necessitados! Tirando os vilões, é claro! Tipo o Professor Mau! Oh, uau! E se trouxermos ele à vida? Assim ele realmente ajuda o povo da cidade! Ah, ah! Senhora Ação Real! Oh, hi, hi, hi! Coloque-o no chão, Morpho! Uau! Eu sou... Senhora Ação! Oh! Professor Mau! Meu inimigo! Me entregue esse aparelho! Aqui está! Bem, isso foi fácil! Ah, não! Agora vou ajudar a cidade! Senhor Ação! Precisamos daquele raio de vida de volta, Morpho! Rápido! Morpho em um super-herói também! Hum! Isso precisa de ação! Não se preocupe, senhora! Eu cuido disso! Saia daqui! Pegue ele, Morpho! Deixe essa mulher em paz! Obrigado, Morpho! Eu tô ficando tonta! E você é o pior! Pior! Oooooooooooooo! Eu fico com isso, rapazes! Isso definitivamente precisa de ação! Aqui está, cidadãos honestos! Mas eles são os bandidos? A mentira nunca compensa, Pedro Pares! Ah, não! Vão, não! Tá bom! Sem oração! Espere! Ah! Por que está segurando o Professor Mau? Você é uma capanga dele? Não, não, não! Esse aqui é o Professor Mau! Professor Mau é um brinquedo! Assim como você era, Senhor Ação! E esse é o Professor Rashid! Ele não deveria ser um brinquedo! Ah, não! Obrigado por sua explicação, pequena menina de mirtilo! Santos tubos de ensaio! Mas como posso enfrentar o Professor Mau agora? Eu preciso me tornar um brinquedo novamente! Puá! Ninguém me para agora! Senhora ação! Ah, não! Porque a demora! Já estamos presos! Ah, sei Eu tô aí em um minuto Nós pegamos vocês de novo Por que vocês não param de fazer coisas erradas, hein? Se ao menos tivéssemos o nosso próprio Morpho Oh, Einstein Ei, Orpho Eu acho que eu tive uma ideia O bacaco? Me devolve a minha câmera Não é divertido? Já O quê? Como é que vocês fugiram da prisão? Não, na minha cidade Ah, não É o policial Frizz Sem problema Orpho Morve em um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Ah, não Mas eu pensei que você seria um dinossauro um pouco maior Mas o que que é isso? Ah, não Poderia ter empilhado os carros um pouco melhor, Orpho Morpho 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 agora em um helicóptero Obrigado, Morpho Os bandidos e o macaco deles colocaram minha câmera na árvore e fugiram Os bandidos fugiram Com um macaco? Vamos atrás deles agora mesmo, Morpho Os bandidos usaram um guindaste pra fazer isso Então eles tinham um guindaste também? Isso é muito estranho Obrigado, Morpho Olha! Ah, os bandidos! E o Orpho tá com eles! Parados aí, bandidos! Ah, é Mila e Morpho Mas nós temos o Orpho Morpho em algo bem grande Não falta um lugar pra sentar ou algo assim? Você Morpho tão rápido que a gente quase caiu Toma cuidado Não dá pra ir mais rápido Nosso espaço é muito pequeno É, precisamos de mais espaço, Orpho Chega! Bandidos, não sabem brincar! E é isso que acontece por serem tão malvados o tempo todo, bandidos! Pega a bola, Morpho Nossa, que rápido! Agora você joga de volta Você não quer brincar de bola, Morpho? Morpho não quer brincar de bola! Tá bem! Você quer desenhar alguma coisa? Morpho não quer desenhar! Então o que você quer fazer? Você quer brincar de esconde-esconde? Talvez! Tá bem! Comece a contar! Não! Oh! Morpho, o que você acha de ouvir uma história? Quando o menino andou até a casa A porta se abriu sozinha E ele ouviu uma voz assustadora Morpho não gosta de história! Nossa, tá difícil de te agradar hoje, Morpho O que você acha de a gente ir para a praia? Você sempre adora ir à praia Sai! Morpho, cuidado! Desculpe! Vamos construir um castelo de areia, Morpho O que você está fazendo? Pronto! Ah, então vamos para outro lugar Olha como eles estão se divertindo, Morpho Ei, Morpho Isso não é legal Pipocas! Deliciosas pipocas! Minha nossa! Você é estafamento, não é, amiguinho? Nossa! Morpho, você tomou café da manhã hoje? Não! Morpho não quis café Morpho quis brincar Ah, então era por isso que você estava tão ranzinza Você não comeu nada hoje Aqui, Morpho Bom apetite Matou a sua fome, Morpho Ui! Está se sentindo melhor agora, depois de comer? Ei! Viva! Morpho está feliz Você tinha razão, Troy Isso é muito divertido Tenho que admitir É bom tirar uma folguinha do trabalho E me divertir um pouco na praia Quero essa praia só pra nós dois Já! Então nós seremos os bandidos da praia Trouxe sua fantasia Então vamos Sorvetes! Sorvetes deliciosos! Sorvete! Você me dá um também? Mas é claro! Aqui está! Eca! Esse sorvete é muito ruim Eca! Eu preciso lavar minha boca! Hum... Talvez seja melhor não tomar o sorvete, Morpho Ah, não! É um bandido Stein Eu preciso detê-lo Ah, não! Nem acredito que agora são salvavidas! Vocês não podem ficar na praia! Por que não? Por quê? É porque tem uma grande onda vindo para a praia! Oh, céus! Vamos fugir daqui! E você? É proibido construir castelos na areia da praia dos bandidos! O bandido Iorn anda malhando Mas eu preciso detê-lo Ah! 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 Agora só precisamos espantar aquelas crianças daqui! Ah! Um tubarão! Rápido, Morpho! Morpho e um tubarão também! Tubarão de verdade! É o bandido Stein! O que aconteceu, Stein? Nós pegamos vocês, bandidos! Ei, vocês! Viram os bandidos? Esses bandidos? Vocês já prenderam eles? Ótimo! Essa praia agora se chama Praia dos Bandidos! Porque tem uma cadeia pra bandidos! Meus parabéns! Você ganhou esse bebê de pelúcia gigante! Uau! Morpho! Morpho e seus braços fortes! Ufa! Certo, bebê gigante! Agora vamos brincar de chá da tarde! Morpho, brinca de pirata! Hum! Anime! Você pode dar vida ao bebê de pelúcia? Legal! Olá, construtor Loris! Olá! Será que a Anime pode me ajudar lá na construção? É claro! A gente já volta! Não, bebê gigante! A Telefox não é um brinquedo! Uau! 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 Ufa! Talvez ele possa estar com fome, Morpho! Acho melhor a gente levar ele de volta para a Anime! Morpho! Morpho agora mesmo em uma bola! Ah! Uau! Uau! Morpho! Morpho! Morpho- Morpho em uma pipa! Ah, não! Morphe em um caminhão caçamba agora, Morpho! Ah, brilha, brilha, estrelinha! Você conseguiu, Morpho! Anime! Você pode fazer o bebê de pelúcia voltar ao normal, por favor! Vai rápido, Anime! Ah, não! As letras mágicas sumiram! Todas as letras do alfabeto estavam no meu caminhão! Aquela lá é uma delas, papai! Ah, sim! É o T, de tronco! Olha lá naquele carro! O C de carro e o Y, bem atrás! Aqui! Tudo o que vocês pegarem com este arco de transporte de pets mágicos, vai direto pra loja de pets mágicos! Tchau! 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 Vocês poderiam pegar todas as letras mágicas pra mim, Mila? Mas é claro, papai! Nós vamos começar procurando a Morphle! Ah! Ah! Que avião! Muito bem! Vamos achar o A de avião! O A de helicóptero! B! Ali! Muito bem! Olha a Morphle! O O de oceano! A de helicóptero! Olha! O I de ilha! O X marca o lugar! Morphle! Morphle em uma escavadeira agora! Lá está o G! Na garagem! Vamos continuar, Morphle! O D de deserto! O B de vulcão! O N de norte! E aqui está o J! Lá está o E de elemante! Morphle, você conhece algum outro lugar especial que as letras mágicas possam estar? Ah! Ah! No céu! Muito bem! Vamos lá para o céu! Lá está a letra S! Olá! Vocês estão procurando por essa letra? A letra U estava aqui! Eu estava indo até o Professor Rashid, mas acho que me perdi! Não se preocupe! Nós te levamos lá! Tubos de ensaio rolantes! Olha! É o L! De laboratório! Hum! Talvez isso também explique por que tem um Q no meu experimento de física quântica! Só faltam mais algumas, Morphle! E eu acho que sei exatamente onde podemos encontrá-las! F! De fogo! P! De policial! E lá está o R! Você sabe onde podemos encontrar um Z, Morphle? Ah! Geológico? Muito bem! Com o Canguru! A letra K! Olá, Mila e Morphle! O que fazem no zoológico? Estamos procurando por todas as letras mágicas! E agora só falta o Z, de zoológico! Bom! Acho que seus amigos estão esperando por você! Ah, Mila e Morphle! Morphle! Morph em uma bola de basquete! Tá bem, April! Vamos jogar! Nós queremos jogar basquetebol também! Hum! Tá bem! Nós pegamos a bola primeiro! Porque nós somos grandes! E aí, você não pode mexer no meu chapéu! E não pode caminhar com a bola! Isso é contra as regras! Bom, nós somos piratas! Não gostamos de jogar com as regras! Hum! Tá bem! Mas vocês não preferem brincar com a nossa bola? A de vocês pode ficar... Suja! Sim! Hum! Faz sentido! Muito boa, Phil! Hã? Perto! Mas não perto o suficiente! Você a deixou passar! Não é culpa minha que a bola tava como gelatina! Dois pontos pra gente! Um! Te Uh! Um! 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 Vamos! Dois! Yeah! Tem algo muito errado com essa bola Eu acho que eu morfo o Pirata Maurício O quê? Mas e se contra as regras você tem que jogar basquetebol com uma bola de verdade? Eu achei que piratas não jogavam com as regras Bem, mas isso não é divertido Talvez devêssemos brincar com as regras, Pirata Maurício Talvez trapacear não seja divertido Hum, tá bom, pode ser Isso aí Eu gosto de basquetebol Com a máquina do tempo do professor Ashit, ninguém pode nos parar Temos que pará-los, Morpho Morphe em um super-herói dinossauro Pronto, agora vocês não podem mais causar problemas Não, espere Não é isso que deveria acontecer É isso aí Como eu fiz assim? Morphe 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 Ótimo trabalho, Millie Morphle! Vamos reunir todos eles para os devolvê-los a tempos pré-históricos! Rápido! Pegue o Triceratops Morphle! Eu estou fazendo um tempo! Domingo do Triceratops Morphle! Pegue o Triceratops Morphle! Acho que esqueceram de um dinossauro! Ah, não! Morpho! Rápido! Ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi! Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morpho! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! Ah, não! Três das minhas ovelinhas desapareceram! Eu e o Morpho podemos encontrar elas! Vamos lá, Morpho! Ei, ovelhinha! Está na hora de ir pra casa! O fazendeiro Bob está com saudade de você! Morpho! Morpho agora em um trator voador! Morpho agora em turco! Por favor! Morrisada! Morro! Tchau. Vem aqui, pequenininha. Vamos pra casa. Aí estão vocês. Hummm. Epa! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel. Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal. Ah, pois é. Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo. Então eu não preciso mais desse. Como eu adoro Natal! Um robô! E eu sei exatamente o que fazer com ele. Está funcionando! Robô Noel, queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar. Eu vou trazer todos os presentes. Vocês não me pegam! Nós vamos te pegar! Hahahaha! 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 Opa! Papai Noel! Eu vou levar... Seus presentes. Oh, não! 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 Devolva! Doitia Antonio! Olha o que vai aparecer quem me der. Eu vou Eu vou pegar! Aaaaah! Ahhhhhhh! Por que que o Papai Noel faria isso ? Vamos agora atrás dele, Morpho! Morphe em uma arena. Parem, Mila e Morpho! Mas o que é isso? Oh! Meu presente! O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah, eu acho que eu já sei o que tá acontecendo! Ele voltou, Stein! Olha, Jorn! Nossos presentes de Natal! Já, Stein! Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morpho! Ah, não! Corre, Jorn! Agora, vamos devolver os presentes, Morpho! Sim! Obrigado, Morpho! Olá, Mila e Morpho! Olá, policial Freeze! Nós trouxemos um presente extra pra você! Oh, não! Que ótimo presente! Obrigado, Mila e Morpho! Uau! Vamos brincar na água também! Morpho! Morpho e um tubarão! Morpho e um tubarão! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Ai! Não fique com medo! Esse é o Morpho! Uf! E aí, Morpho? Deem uma olhada nisso, galera! Tcharam! Legal! Vamos tentar fazer também, Morpho! Demais! Boa! Isso foi muito divertido! É! As ondas estão ótimas hoje! Elas estão estranhamente grandes! Cuidado aí embaixo! Caras! Vocês pegaram de jeito a onda! Na onda? Não estávamos surfando! Estávamos fugindo do grande monstro que criou essas ondas! Aquilo ia nos devorar! Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata! De jeito nenhum! Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai! Papai! Eu e o Morpho podemos ir dar uma olhada? Ah... Tá bem! Mas, Morpho, você tem que deixar a Mila segura! Morpho, cuida! São uns doidos! Morpho, cuida! Morpho, cuida! Morpho, cuida! Nadinha! Ah, não! Olha ali, Morpho! Morfim é um tubarão submarino, Morfim! Ah, bem melhor! Olha, é o monstro que está fazendo aquelas ondas gigantes! Ah, ah não! Ele está tentando comer a gente! Morfim! Morfim! Para ficar gigante! O monstro tem medo? Hum, já sei! Talvez ele não estava tentando nos comer! Não precisa ter medo, monstro! Nós não vamos te machucar! Oh, você estava fazendo ondas nos piratas porque estava procurando amigos para poder brincar com você? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês não precisarão mais desses. Que sem graça, senhorzinho da barba. Ah, não. Nós temos que parar eles, Morpho. Tchau, tchau. Eu acho que o papai precisa de ajuda, Morpho. Morpho, em uma escavadora. O quê? Tadá! Morpho! O que é que você tá fazendo? Não é bom? Você destruiu tudo. Desculpe, papai. A gente só tava querendo ajudar. Tá tudo bem. Só... Vamos se ocupar com outra coisa. Nós podemos cortar essa grama aqui, papai. Isso, isso. Só tomem cuidado. Morpho, em um cortador, Morpho. Não! Pare agora! O que é que tá acontecendo aqui? Não! As minhas lindas flores! Por que é que vocês cortaram todas elas? Não era a nossa intenção, papai. Pra cuidar do jardim, é preciso ter muito cuidado. E você tá grande demais pra isso, Morpho. Agora me deixe voltar ao trabalho. Talvez nós possamos ajudar o papai limpando aqueles galhos e folhas. Mas temos que ter muito cuidado, Morpho. Morpho, em uma escavadeira bem pequenininha. Ah, obrigado, Mila. Mas cadê o Morpho? Uou! Agora chega! Já pra fora do jardim, vocês dois! Ah, finalmente pronto! O que vocês acharam, Mila e Morpho? Ah, sim. Eu mandei eles saírem. Mas eles só estavam tentando ajudar. Hum... Já sei como fazer as pazes com eles. Mila, Morpho! Venham até aqui! Estão com fome? Sim! Me desculpem por ter ficado tão zangado com vocês. Vocês só estavam tentando ajudar. Morpho também pede desculpas. Da próxima vez, Morpho pode ajudar muito melhor. Bom, já que se ofereceu. Morpho, o sol tá muito forte hoje e eu... É pra já! Morpho, morf em um grande guarda-sol! Nossa! Muito obrigado, Morpho! E esse aqui é pra você não sentir calor! Hihihi! Mais sorvete! Pronta para brincar de doces ou travessuras com a gente, Emimi? Vamos começar com o nosso vizinho, Vanderbuss! O que é? Doces ou travessuras! Bem, se vocês quiserem doces, vão ter que me mostrar seus melhores truques! Só isso! Boa sorte no ano que vem! Hã? É... Eu acho que a próxima casa pode ser que seja bem melhor! Na verdade, aquele truque foi muito legal! Vocês vão me ajudar a arruinar o Halloween! Hihihi! Lossas doces! O que está acontecendo aqui? Hum... Ah? O quê? Volte aqui, seu... Seu ladrão! Devolva nossos doces! Esses não são os morcegos que você criou, Emimi? Não se preocupe! Nós vamos pegá-los e você vai transformá-los de volta! Morpho, morfe agora mesmo em um avião! Agora, pegue a Emimi para alcançarmos os morcegos! Rápido! Volte aqui! Não, não vou deixar você apagar todas as lanternas da cidade! É uma abóbora! Morpho, morfe em um tigre! Vamos atrás dela! Mas que lanterna legal! Vai ficar linda junto com as outras! Agora só falta encontrar o esqueleto! Morfe agora em um helicóptero! Morfe agora em um helicóptero! Lá está ele, Morpho! Morfe agora em um helicóptero! 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 Muito bem, Emimi! Mas eu não entendo, por que será que eles estavam agindo desse jeito? Porque fui eu que mandei! E foi muito divertido! De agora em diante, eu vou arruinar o Halloween todos os anos! Ah, pra que tanta crueldade? E daí? O que você vai fazer para me impedir? Então, o grande monstro saltou dos arbustos e rugiu! Isso é tudo por hoje! Boa noite, Mila e Morpho! Boa noite, papai! Arfão! Assusta a Mila e Morpho também! Ops! Morpho, pega a bola! Ah! Crocodilo! Não seja bobo, Morpho! Não tem crocodilos aqui no nosso quintal! Ah! Tem um crocodilo nos arbustos! Um crocodilo? Pra mim, isso parece mais uma bola! Morpho, olha lá! Mascafos! E aí, tchau! O... o tigre já foi? Primeiro o crocodilo, agora o tigre! Alguma coisa está bem errada! Vamos descobrir isso, Morpho! Ah, ah, sim! Não se preocupe, Morpho! Aqui não tem arbustos pra animais ferozes se esconderem! Opa! Morpho, olha lá! Ah! Tira o norxauro! Ah! 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 É o Orpho! Eu sabia! Orpho? Vamos assustar ele, Morpho! Vamos agora para a praia, Morpho! Morpho, morphe em um submarino! Olá, monstro do mar! Nós queremos assustar o Orpho! Você pode nos ajudar? Aí vem ele! Não tenha medo, Morpho! É só o Orpho! Ah, oi, Orpho! Meila e Morpho não assustam? Não! Mas você deveria estar com medo! Olha! O monstro do mar! Ah! Agora o Orpho com medo! Sim! Obrigada, monstro do mar! Vamos brincar de escorregar! Morpho, morphe em um argentinosauro! Morpho! Morpho, morphe em um investir para o ar! Morpho, morphe em um lugar! Esse é o melhor escorregador do mundo! Ah? Um dinossauro na cidade? Não há lugar para um dinossauro na minha cidade! O quê? Por que não? Bom, os dinossauros assustam muito outras pessoas da cidade. Não eu. Ah, não! Viu? Eu acho que alguém está em apuros! Mila! Morpho! Eu não consigo descer! Eu conheço um dinossauro que pode te ajudar! Bom, é... Argentino! Chauro! Obrigado! Os dinossauros são muito úteis! Mila e Morpho! Estou atrasado para o trabalho! Podem me ajudar a chegar lá mais rápido! Você sabe o que é muito rápido? Deixa eu adivinhar! Um dinossauro! É! Morpho é agora mesmo em um galo e mimo! Uou! Você é um dinossauro muito veloz! Obrigado, Morpho! Dinossauro! Legal! Bem... Oi, Mila e Morpho! Vocês podem me dar uma ajudinha lá na fazenda? Eu vou me dar uma ajudinha lá na fazenda! Parece que há, sim, lugar para um dinossauro na cidade! Sim! Hihihi! Meu cordão! Socorro! Precisamos pegar o cordão de volta! Eu tenho uma ideia! Eu só preciso... De um dinossauro! Você viu a cara dele? Ya! Ele morre de medo da gente, Stein! Tiranossauro! Corre! Corre! Tem até lugar para um dinossauro assustar as pessoas na minha cidade! Desde que sejam os bandidos! Esses pets mágicos vão jantar junto com a gente nesse Natal! Eba! Inclusive, o Sporky é um ótimo cozinheiro! Uau! Hã? Oi, Tia Agostini! Ah! Mila! Você pode guardar o meu chapéu? Ah! Ah! Oi, Agostini! Que horror! O que esses pets mágicos estão fazendo aqui? Ah! Eu pensei que eles podiam jantar com a gente! Ah! A ceia de Natal é para a família! Não para esses pets! Xô! Xô! Ah! Ah! Morphle também? Não se preocupe, Morphle! Eu vou guardar um pouquinho de comida para todos vocês! Agora, podemos começar a preparar o nosso jantar de Natal! Vamos começar com algo bem simples! Puré de batata? Você pode pegar as batatas? Oh! 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 Uou! Urgh! 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 Bom, as batatas já estão amassadas! Hahahaha! Hahahaha! Urgh! 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 Opa! É, pelo visto, acho que teremos neve no nosso Natal! Urgh! 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 Mas o que... Urgh! Urgh! O presunto! Não! Tire do forno! Urgh! 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 A ceia de Natal! Arruinada! Vamos tentar de novo! Mas com uma ajuda extra! Muito bem! Como podemos ajudar a Tia Augustine? Bom, precisamos limpar a cozinha! Esse é um trabalho para o Atmo! Nossa! O que mais podemos fazer agora? Precisamos de novos ingredientes para cozinhar! Eu ainda tenho alguns na minha casa! Não se preocupe! O Telefox pode ir buscá-los! Certo, Telefox? Muito bem! Isso é ótimo! Mas... não podemos cozinhar sem o forno! Morpho! Morphe agora em um forno! Ótimo! Agora podemos cozinhar de novo! Ah, o Sporky pode te ajudar! Esse jantar de Natal é somente para a família! E esses adoráveis pets mágicos também fazem parte da família! Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal! Feliz Natal! Que tal uma pequena história para você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho! Não deveria ser um Chapeuzinho Azul! Tá! Tá bem! Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente! Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem! Ela levou um amigo! Ei! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morph em uma pica-pim! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, senhor lobo! Estamos com pressa! Ahn... Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante pra proteger ela! Uau! Tá bem? Mas o lobo também está lá! E ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, senhor Alien? Bem, estou! Mas minha nave está quebrada! Agora eu não tenho mais como voltar! Nós podemos te levar lá! Morpho! Morph em uma nave espacial! Tá bom! Eles vão pro espaço e levam o Alien pra casa! Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro, mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem pra casa! Sem problemas! Então eles voltaram pra onde a vovó estava! Ah! Vovó! Vamos levar a cesta pra ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Não! Vocês não tem como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah! Você me pegou! Eu sou um lobo! E eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh! Isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ah! Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Ah, não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes! Como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui! Alguém deve estar procurando por elas! Precisamos levá-las de volta ao tempo certo! Mas que boa ideia, Mila! Ah! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia! Sim! Ela deve ser uma máquina do futuro! Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada! O futuro! Eba! Espere aí! Isso aqui não parece ser o futuro! Aaaaaaah! Ah, não! Aquele homem está em perigo! Morpho! Morph agora mesmo em um dinossauro voador! Ah, muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo! Vocês não vão acreditar! Eu estava pesquisando essa área quando, de repente, meu controle remoto do tempo sumiu! Por acaso isso é seu? Ah, sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar pra casa! Muito bem! Mantenham as mãos dentro do veículo! A próxima parada será a idade média! Sim, vamos levar essa espada de volta! Este não parece o tempo certo para uma espada medieval! Isso é porque esta não é a idade média! O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não, a gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais! Prendam eles! Oh, não! A espada voltou para o seu dono! Mas eu não entendo por que nada está funcionando hoje. A culpa não é sua, professor. E olha, nós temos mais uma coisinha pra entregar. É verdade. Bom, vamos ver onde vamos parar agora. Chegamos! A Idade Média! Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas, mas chegamos. Mas de onde será que veio este ovo? Tubos de ensaio rolantes. Por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão! Por favor, devolvam ele rápido! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo. Nós temos que devolver. Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também! Ufa! Mas quem é este? Orpho! É você mesmo? Pois então, você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje. Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê. Você viu? Bom, tivemos alguns problemas. Mas agora todos têm suas coisas de volta. Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição. Olha, Morpho! Faz assim. Ha-ha! Morpho também! Morpho também! Não se preocupe, Morpho. Você vai aprender. Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha. Esse é o Boba, nosso novo pet mágico. Boba adora soprar bolhas. Ele costuma borbulhar de alegria. Uou! Viu só? Isso parece divertido. Uou! Ui! Hihi! É... Boba! Já está alto o suficiente. Eu não consigo sair! Morpho! Morpho agora em algo bem grande! Ah! Caminhão! Ah! Agora Morpho ao salvar Mila! Mila! Ah! Ah! Mas o que é isso? Socorro! Morpho, ajuda! Uou! Uou! Não! Não! Opa! Ah! Ah, não! Tem um carro caindo do céu! Ah, você está aí, Boba! Olha só! Você não pode sair soprando suas bolhas mágicas por aí! Está causando muitos problemas! Ah, não! Na minha cidade! Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Ufa! Obrigado, Morpho! Você viu a Mila? Eu acho que ela foi por ali! Ah, não! Ah! Ah, não! Mila! Você me salvou! Obrigada, Morpho! Ih! Legal! Eu estava com medo que meu carro de polícia ficasse embolhado! Então, Boba! Da próxima vez que você borbulhar de alegria, por favor, não embole todo mundo! É? Ah! Gatinhos! Ah! Mas quem será que são seus donos? Ah, não! Não tenham medo, gatinhos! Hum! Morpho! Morpho! Morpho agora mesmo e um gatinho também! Precisamos levá-los até a loja de pets mágicos! Eles vão ficar seguros lá! Ah! O quê? Mila! Morpho! Acharam gatinhos! São muito fofinhos! Ah! Mas não podemos ficar com eles! Vocês precisam encontrar os verdadeiros donos! O papai tá certo! Morpho! Morpho agora e um gato de novo! Ah! Olá! Esses gatinhos são seus? Morpho agora e um gato de novo! Ah! Que fofinhos! Mas eles não são meus! Eu adoraria ter um gatinho lindinho como esse! Ah! Temos que continuar procurando, Morpho! Olá! Por acaso esses gatinhos são seus? Ah! Gatinhos! Não! Mas eles são tão fofinhos! Posso ficar com um? Ah! Desculpe! Mas precisamos encontrar o dono deles! Vamos lá, Morpho! Morpho! Morpho em um leão agora! Por acaso esses gatinhos são seu senhor sorveteiro? Oh! Oh! São umas doçurinhas! Igualzinho a esse sorvete! Ah! Olhem! Lá! Então o fazendeiro Bob é o dono! Ah! Meus gatinhos! Eles voltaram! Obrigado, Miller e Morpho! Mas eu estava procurando novos donos para eles! Bom, acho que eu conheço algumas pessoas que gostariam de ficar com eles! Tchau, tchau, gatinho! Ufa! Sim, esse foi o último! Oi, Miller e Morpho! Olhem! Temos um novo pet mágico! Gatinho! Ah! Ele é tão fofinho!